Olha, Domitilo, eu acho que dá para esperar coisa boa. Não acho o Renato Gaúcho de um gênio como treinador, mas não via muita opção nesse momento para substituir o Sene. Porque precisava um técnico para entrar e assumir logo, amanhã o Flamengo já joga pela Libertadores, não dava para ficar só com o técnico interino, com o Maurício Souza, e eu acho que o Renato vai conseguir melhorar bastante o Flamengo. Porque o Renato não é um inventor, Domitilo. Ao contrário do Rogério Sene, que estava sempre querendo inventar alguma coisa, Arão, Nazaga, Diego de volante, Thiago Maia de ponta-direita, o Renato Gaúcho é o contrário. O Renato Gaúcho costuma dizer o seguinte, olha, futebol é uma coisa muito simples. Basta jogar cada um na sua posição e ter um esquema tático bem definido. Eu acho que é isso que ele vai fazer no Flamengo. Eu acho que a gente vai ver um Flamengo semelhante ao Grêmio dele mesmo, o Renato Gaúcho, que ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, teve vários sucessos aí. Então, eu estou otimista, sinceramente, eu estou otimista. O Bruno Negro já joga amanhã contra o Defensa e Justiça, pelas oitavas de final da Libertadores. Você acha que já dá para ter... Já dá para... A gente já vai conseguir ver um pouco do dedo do técnico no jogo de amanhã já? Ou é muito cedo? Eu acho que é cedo. Eu acho que a gente vai conseguir ver um time sem aquela linhaca do Rogério Senni, né? Aquele baixo astral que estava com o Rogério Senni. O Renato vai conseguir acabar com isso, levantar a moral de todo mundo, tá? E ele não é bobo. Ele vai conversar com os jogadores e ele certamente vai perguntar aos jogadores qual é a melhor maneira que vocês acham que a gente deve jogar esse jogo. Ele vai dar um treino. Ele vai dar um treino hoje só. Então, hoje é aquele papo bastante sincero com os jogadores para adequar o time da melhor forma que os jogadores acham para jogar o primeiro jogo. A partir daí, muito provavelmente, ele vai conseguir mexer uma coisinha aqui, outra ali. Mas tem que ser devagar, né? Até porque ele não vai ter muito tempo para treinar. Então, o que ele tem que fazer é tentar recuperar o que esses jogadores têm na memória, na melhor memória, que é a memória da maneira de jogar do Jorge Jesus. Eu acho que o Flamengo do Renato Caúcho não deve ser muito diferente. Não acredito que jogue tão bem como jogava. Mas o esquema, o estilo, eu acho que vai ser parecido.